Obrigado. 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 Obrigado, Sérgio. Esperamos um jogo muito difícil, né? Estamos se conhecendo cada vez mais nossos adversários. Estudando, vendo vídeo... Esperamos ser um jogo muito difícil, assim como todos os jogos da Europa League. Mas esperamos fazer um grande jogo, e com certeza focados e bem treinados. Obrigado por assistir. Então, bem-vindo para a Fenerbahce, primeira vez você falando com a imprensa turca. Eu queria te dizer como foi, desde a sua chegada, como foi esses dias. E antes da sua chegada, você falou com o Mister e você pode nos descrever um pouco do seu estilo de jogo? Bom, obrigado. Fico muito feliz de estar aqui. Fui recebido super bem, meus companheiros me recebem super bem. São grandes jogadores, né? Eu acredito que o clube está em fase de construção. A cada semana em si vem desenvolvendo a nossa teoria e a nossa prática dentro do jogo, junto com o Mister. O Mister me trouxe para cá. Fiquei muito feliz pela oportunidade. Como eu falei, estamos em processo inicial. Esperamos fazer um grande ano. Melhorar semana por semana, treino por treino. Para que os nossos torcedores, com certeza, possam ficar orgulhosos de nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por assistir. 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 Não é que nem os primeiros cantores. Não está. não é. Portanto... São duas equipas que estão no patamar do Recina de Europa um pouco por baixo. Portanto, numa delas desta período. Então, amanhã, vamos tentar passar a fase, tentar passar a fase grupos, sendo o primeiro jogo, isso é amanhã para o jogo, e como eu disse, esperamos fazer um bom jogo. Então, amanhã, vamos tentar passar a fase. Então, amanhã, vamos tentar passar a fase. Então, amanhã, vamos tentar passar a fase. Se eu achasse que o Fernando Borges hoje já estava num patamar bom, estava completamente enganado. E como eu não me quero enganar, eu sei que o Fernando Borges vai ter que melhorar muito, porque só com o tempo que o nosso trabalho é que a equipa vai começando cada vez até a mais forte. Então, amanhã, vamos tentar passar a fase. Então, amanhã, vamos tentar passar a fase. Então, amanhã, vamos tentar passar a fase. Boa sorte pelo jogo de amanhã e contratação, o time jogou muito bem, marcou muitos golos e foi uma goleada. Amanhã, vai iniciar com a mesma equipa ou vai fazer alterações no ano inicial? Bom, quem joga três em três dias, que é o caso da equipa da Senna Basque, tem sempre que fazer alterações às vezes que não conseguem recuperar de um jogo para o outro. E, portanto, trabalhar várias equipas é assim que as grandes equipas fazem. Não tem um jogador, que é um ponto alto que posso permitir fazer o jogo para 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 o jogo. Não tem um jogo para o 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 jogo. Então, nós estamos fazendo o jogo para 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 a outra equipa. Então, agora, vamos conseguir a segunda equipa. Tchau, tchau.